E aí família, tudo verde com vocês? Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro de tudo que acontece com o seu clube do coração, tá? Incluindo transações de jogadores, ida, vinda de jogadores. Então baixem agora mesmo, gente. O aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android, tem pra iOS. Então é só baixar, o link está aqui na descrição, beleza? Baixe lá que é o aplicativo aqui que o canal da Uma Palestrina recomenda, beleza? Então agora solta a vinheta e bora pro vídeo de hoje. Eu quero muito que vocês seguem comigo até o final, que eu quero muito ler os comentários de vocês aqui sobre o assunto principal do canal do vídeo aqui de hoje, beleza? Então agora solta a vinheta. E seja muito bem-vindo aí, você que tá chegando no vídeo. Então já deixa aquele like se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal se você tá aqui ainda e não é inscrito. Bora bater 90 mil. Será que a gente consegue até dia 31, que é o meu aniversário desse mês? Bora, gente, ajudar aí. Compartilhe com os amigos. E ative o sininho da notificação também, que sempre que tem informações, eu trago informações pra vocês. Inclusive amanhã, fiquem bem ligadinhos aqui no canal, tá? Eu estarei no jogo em Itu. Então você aí de Itu, região, se liguem que eu estarei lá no jogo amanhã e trarei vídeos pro canal. Estou pensando em fazer vlogs. Não sei se vocês lembram, mas o canal que começou com vlogs e era algo que vocês gostavam muito. Estou pensando em trazer de novo isso pro canal. Estão fazendo um vlog, depois um pós-jogo direto lá de Itu. Então fiquem ligados aí no canal, beleza? Bora pras informações. Eu vou começar falando aqui sobre a lesão do Bruno Henrique, tá? Eu ontem comentei sobre isso, né? Eu falei que o Bruno Henrique poderia não jogar contra o Ituano. E é verdade. Os exames que ele fez, deu uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Então provavelmente ele vai ficar até três semanas fora. Não tem a data certa pra ele voltar. E com isso, gente, com isso, o Gabriel Menino acha uma vaguinha aí no time. Cuidado, hein, Bruno Henrique. Pode perder a titularidade aí pro Gabriel Menino, que se destacou muito nos últimos dois jogos e que merece uma chance. E tomara que jogue bem. Algumas pessoas vão dizer que eu estou exagerando, mas depois que, pra mim, depois que o Bruno Henrique renovou o contrato aí com o Palmeiras, eu, pra mim, não foi a mesma coisa, tá? No finalzinho, nos últimos jogos, ele jogou bem, mas durante a temporada toda, assim como o resto do elenco, pipocou. E deixou muito a desejar. E eu não esqueci isso, viu, senhor Bruno Henrique? A segunda notícia, não sei se... Surpresa? Não estou muito surpresa, porque o Diogo Barbosa não merece mesmo a titularidade do Palmeiras. Já foi provado isso, né? Então o Vitor Luiz vai jogar no lugar dele. Ele treinou junto com os titulares. O Ramírez também provavelmente vai ser titular, por conta também do Bruno Henrique ter sentido. o volante, nosso outro volante aí, está de zagueiro. O Vitor Luiz, que eu já elogiei aqui várias vezes, ele já falei que ele merecia ser titular no lugar do Diogo Barbosa, mas não gostei dele do último jogo, tá, gente? Eu acho que ele deixou muito a desejar. E é por conta disso, eu acho que é uma das carências do Palmeiras aí. E por conta disso, o Palmeiras está indo no mercado buscar um lateral esquerdo. Já passou da hora, né? Isso daí desde o ano passado a gente vem falando. Não dá pra contar com esses dois, infelizmente, né? Então o Palmeiras foi atrás do Arana. Arana no Palmeiras, ex-Corinthians, meu Deus do céu, e agora palmeirense? Gente, vou falar rapidinho aqui sobre ele, depois eu quero ver a opinião de vocês também, tá? Não sei se isso pode se concretizar ou não. Por quê? Porque o Atlético Mineiro está na frente do Palmeiras por conta de ter entrado em contato com o jogador desde o ano passado, tá? Então desde o final do ano passado, o Atlético já vinha em negociação com ele. Mas o que acontece? O Sevilla só quer ceder o jogador se for com obrigatoriedade de compra e o Palmeiras não quer isso, né? O Palmeiras quer primeiro testar o jogador aqui e depois se jogar bem, se se identificar aqui com o Palmeiras. Aí sim, então o Palmeiras queria por opção de compra e não por obrigatoriedade e o Sevilla não quer abrir mão disso, tá? Então não sei se essa negociação pode sair ou não. E o que nós temos a falar do Arana, né? Como jogador, sim, é melhor que Diogo Barbosa, sim, é muito melhor não poder... Isso não está em discussão aqui. Mas, gente, como clubista, eu não traria ele porque ele tem uma identidade muito grande com o Corinthians, tem tatuagem aí da época que ele jogava no Corinthians. Mas, gente, nós fomos obrigados a aceitar também o Lucas Lima que também tem tatuagem, que também zoou muito o Palmeiras. Aí vocês vão me citar Edmund, vocês vão me citar Viola, vocês vão me citar Gabriel, que também era do Palmeiras e foi para o Corinthians. E como o Gabriel zoava o Corinthians quando estava aqui, né? Em cima do trio elétrico lá, mandou o Corinthians para aquele lugar e não sei o quê. Então, gente, é muito complicada a carreira de um jogador. Como clubista, eu não traria, tá? Como jogador, ele é melhor que o... Com as opções que nós temos aqui no elenco. Que legal, gente. Eu perdi tudo que eu estava falando porque a câmera parou de gravar e dessa vez eu não percebi. Porque às vezes ela faz um barulhinho a pita, sabe? Dessa vez não. É só lembrando que está rolando a vaquinha da câmera, tá bom? Então, é o segundo link aqui da descrição se você quiser me ajudar aí. Muito obrigada para quem já ajudou. E eu agradeço também de todo o coração. Vamos voltar a falar do Arana aqui. Então, eu estava dizendo, né? Que como o jogador, ele é bem melhor do que nós temos aqui no elenco. Mas entre ele e o Jorge, eu traria o Jorge. Tem o Jorge também, que é um ótimo lateral. As características bem parecidas. E não tem uma identidade com o Corinthians, né? Então, eu traria. Só que o Jorge é um pouco mais difícil a negociação. Então, eu acho mais difícil. Se fosse para se concretizar, eu acho que o mais certo... O mais certo não. Eu acho que o mais fácil seria, sim, o Arana. Então, gente, eu quero que vocês deixem o comentário de vocês aqui se vocês trariam esse jogador ou não. Se vocês deixariam o lado clubista de lado. Se vocês dizem que ele é palmeirense de infância. Eu não sei se um palmeirense de infância faria uma tatuagem aí do Corinthians. Ah, mas não tem o símbolo do Corinthians. Mas é de quando ele estava jogando no Corinthians. Uma tatuagem que simboliza o Corinthians, tá? Eu não sei se um palmeirense de infância faria isso. Mas, enfim. Eu quero que vocês deixem o comentário de vocês. Eu vou ficar em cima do muro, tá? Sobre isso. Eu quero falar como clubista, mas, ao mesmo tempo, eu olho para os nossos laterais esquerdo e eu tenho vontade de chorar. E não quero passar raiva mais em 2020. Então, eu realmente estou em cima do muro sobre esse assunto, Arana. E eu quero que vocês deixem o comentário aqui para eu ver o termômetro da torcida. Se vocês trariam ele ou não, beleza? Então, bote o verdão amanhã. Começa o Campeonato Paulista. Vamos com tudo. Estou lá no primeiro jogo. Farei a minha parte, presença. E, se Deus quiser, serei pé quente. Palmeiras vai ganhar, beleza? Então, deixe o palpite aqui do jogo também de amanhã. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. E avante, palestra!